Fala galera, é o Lealfa na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lessons, então tropa, oi gente, começando o servidor, vou fazer esse Boris aqui da Bill, só bugando ele aqui, beleza, agora ele volta correndo pra lá e fica bugado, então a gente, eu já tinha metido o facão nele aqui, já deixei ele quase morrendo, ó, esse cara aqui galera, pra quem não sabe, ele, eu encontrei ele na academia, e ele falei, por que suas pernas é assim, cara, você tem que ser o 4 canela, como assim 4 canela, é aquele que você pode ver, olha lá, canela, joelho, depois canela de novo, ele não tem o outro, tá vendo, ele é 4 canela, por que que ele tá assim, ele falou que pagou só a metade da mensalidade na academia, galera, dele só malhou a parte de cima, a outra metade, ele não conseguiu malhar, enfim, galera, não compensa fazer ele, ó, pra vocês verem, só vem loot boss, galera, não compensa fazer esse boot aqui, tá, isso demora demais, você gasta muito o facão e só vem um máximo, um cartão roxo, tá, não compensa você fazer, galera, não perca tempo fazendo esse Boris aqui da Bill, beleza? compensa muito mais, é rapidinho, rapidinho ali, farmar a rua, ir lá na, na tradezone e comprar um cartão roxo, né, galera, porque o máximo que ele vem aqui é um cartão roxo, o resto é só porcaria, tá, ó, até na caixa ele vem uma seringa que é muito melhor do que essa bosta de cartão roxo aqui, provavelmente vai vir no máximo uma doze de dois canos, dez canos, enfim, vai ser só isso porcaria, né, vamos fazer um bloco de cartão roxo, olha aqui, vamos fazer uma SP card, drogaPE, o outro do balde, deixa eurimos um pouco de acordo, tá, então aqui olha, essa aqui é uma coisa um pouquinho mais rápido, só dois, porque essa tipela aqui ela é da Tramontina, né, da bora da Tramontina, rapaz lá, ela é chapa, beleza, é, triturado depois eu consegui o Steel, olha, o lag, b commanded esse few 여러, galera, eu já tô mais entrando nele, ó, já, pelo terceiro dia, eu só não vou gravar desde o início do teu joe, Garrett fazendo a base, E começando a base desde o início. Vamos matar esse vídeo aqui. Opa, já veio a resistência, boa. A melhor que eu tenho resistência, eu vou até jogar fora aqui. Como se eu for raidar muito. Eu tô rindo do pé, ó. Vamos matar esse vídeo, né? Esse servidor, galera, como eu falei pra vocês, já tô no terceiro dia, né? Então, já construí a base, agora eu tô só juntando luz pra poder raidar. O que eu tô procurando agora é de bomba, né, galera? Eu preciso de bomba. Se eu não achar bomba, eu vou farmar ruas, vou conseguir as ruas, peças. E vou lá na trade zone comprar a dinamite, tá? Tô procurando ou a dinamite ou o pó branco, galera. Qualquer um dos dois que eu achar, a gente já vai conseguir construir as nossas bombas pra gente começar a raidar a base grande. Esse servidor tá louco, tá, galera? Tem, se não me engano, 4 ou 5 clãs grandes aqui nesse servidor, tá? São clãs grandes. Tem um clã de hacker também no servidor. Mas, enfim, a gente não vai correr, né, galera? Somente se... Se eu tivesse já no início do servidor, no final do servidor, se tivesse esse clã de hacker, eu ia quitar o servidor, ia começar outro. Mas, como tá no início do servidor, clã de hacker, provavelmente, ou eles vão quitar, ou eles vão... sei lá, enfim. E alguma coisa vai acontecendo, galera. E geralmente sempre acontece. E na terceira vez que eu fogo o servidor com o clã de hacker, eles sempre quitaram o servidor, ou eles é bonito, sei lá. Alguma coisa acontece, né? Mas, sempre sai do servidor. Então, eles estão no servidor pra mim ou não, não vai fazer qualquer diferença. Ó, mais uma seringa. Isso é muito bom. Meu Deus. Meu Deus. Você vai lá dar um teu palma pra não ensinar. Ó, uma formulazinha aqui, né? Eu não sei o que que é. O que que veio aqui, será? A munição 762, beleza. Já vou aprender também. O que eu sempre falo pra vocês, galera, não compensa fazer o board da Bill, tá? Vai lá na nuclear, na militar. Acho que saindo daqui, galera, eu vou fazer a Bill e vou lá pra militar. Vamos ver se eu acho o board. Eu vou ensinar vocês como é que buga o board, tá? Você jogando só, né? Eu tenho um vídeo aí, galera, ensina vocês. Argeladeira, opa. Nossa, sobrou 83 ainda, beleza? Já vou usar logo essa seringa. Provavelmente eu vou achar outro lá na frente. Até agora nem um loot bom ainda. Eu saindo daqui, galera, eu vou fazer a Bill e já vou correndo lá pra militar, tá? Então, vou fazer a militar também. Se eu achar o board lá, eu vou ensinar vocês como é que buga o board, beleza? Isso jogando só, galera. Tem um vídeo que eu mostrei pra vocês, é fazendo bugar o board em duo, né? Em duo card, enfim, você tem que estar com mais de uma pessoa. Tem que estar você e mais de uma pessoa pra vocês ligarem pra outros matarem. Você mata ele até uma montinha, galera, que você mata ele com o facão. É muito fácil e jato, né? Agora em vocês homicólogos é bem mais difícil, tá, troca? Eu vou fazer logo o cartão roxo, depois eu volto ali, volto pegando as caixas e já indo embora, né? Saindo daqui. Tá lagando demais, troca, tá muito lag. Opa, o pó branco, beleza. Menos uma coisa pra gente comprar, né, galera? Pelo menos o pó branco a gente já não precisa comprar mais. Agora é só a TNT. As peças que a gente juntar aqui a gente vai nem comprar a TNT, já vai chegar na base pra pegar o pó branco. Opa, TNT, meu Deus, meu amigo. Bom, galera, então é isso aí. Tiramos a sorte grande, olha só. TNT e o pó branco, galera. Então já vamos começar o servidor já insano bem. Já vamos começar o servidor já raidando, galera. Já consegui, já tem uma arminha também, pra quem não tinha nada. Tá valido, né, já temos uma arma agora. Que barulho é esse? Eu não sei o que, galera, eu acho que tem alguém aqui, viu? Eu escutei o barulho da porta, eu acabei a porta, parece que alguém tirou a resistência do... Ah, não, tá ligado ainda. Beleza. Ó, tem gente, sabia que tinha gente, cara. O cara te colocou de volta, troca. Ferrou. Ah, meu Deus. Agora que eu achei a TNT e o pó branco. Bom, galera, enfim. Lá eu consegui sair de lá, tá? O cara, acho que não sei se ele desistiu, o que aconteceu. Não tirou a resistência, provavelmente era algum iniciante, não tirou a resistência também. Enfim, o cara sumiu e eu consegui sair da base, consegui ir embora, tá? Bom, galera, aqui tô na militar já. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ver se eu acho o Boris aqui, né? Enfim, eu vou fazer o cartão aqui, daí se ele aparecer aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que buga ele. Vou jogar no solo, né, Pronto? Que é muito difícil, que é muito fácil de você morrer. Acho que ele fica na direita, né? É, esse aqui fica na direita. Tá correndo, vou nem parar de matar esse bicho. Eu já tô de facão, né, até rápido pra você matar, né? Mas se ele sair daqui sem precisar de matar, é melhor. Tem que cuidar que aqui, cara, é meio tipo que muda. Sempre atravessa a parede esses bichos. Sempre tem um bicho que atravessa a parede. Ele sempre tá ali te matando aí, capaz de ele te matar. Você tem que voltar de novo, atravessar essa ilha inteirinha de novo. Se eu coloco mais de que 30 agora, o certo é você colocar sempre... É, pelo menos eu, né? O certo é colocar sempre 100, porque enquanto eu tô indo pra lá pra fazer o cartão, o jogo sempre fecha, galera. Sempre o jogo fecha, é uma bosta. Por ali eu não consigo subir, galera. Eu sempre demoro demais pra subir ali. Então eu sempre prefiro já colocar mais resistência lá e vir pelo lado mais difícil aqui. Porque eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar lá, né? Aqui eu passo correndo, os bichos nem conseguem me pegar aqui. Então eu passo correndo, nem preciso parar, nada. O máximo que vai acontecer aqui é você demorar um pouquinho mais. Oito, sete, oito segundos aí. No máximo dez segundos que você vai demorar pra poder chegar lá. Porque eu tô lá. Socorro. E aí você entra por aqui e sai pela outra porta de lá, galera. É muito mais rápido. Aí se você entrar pela rampa ali, galera, você já tá direto na sala do cartão. Só que eu demoro demais pra subir ali. Eu não consigo subir aquela coisa, galera. Infelizmente. Uma vez eu já consegui subir ali, mas demorei demais pra conseguir. Ó, mais resistência. Mais resistência. Ou a forja grande. Então, eu trabalho isso aí. Já temos o pó branco, explosivo. Já temos também TNT, que é a dinamite. E também já temos agora a forja grande. Então agora é só farmar. Aprezer todas essas coisas aqui. Farmar, farmar, farmar minério, farmar enxofre, farmar carvão, madeira pra fazer carvão. E fazer a nossa própria, galera, e começar o raid, né? Nossa, meu Deus. Tá lagando demais, essa roupa. Tá muito lag. Nossa, cara. Tá muito lag, tropa. É capaz de o jogo fechar aqui. Se tiver algum corte no vídeo aqui, galera, provavelmente é porque o jogo fechou. E quando começa a lagar, assim, pode ter certeza que o jogo fecha. É a nossa esperança, né, galera, que os caras arrumassem esse jogo aqui pra parar de fechar. Mas, enfim. Provavelmente eles nunca vai arrumar isso daí. Não sei se é falta de capacidade ou falta do que que é, né? Mas, enfim. É uma pena, galera. É um jogo legal desse. É um jogo muito divertido. Eu já conheci muitas pessoas legais nesse jogo. Mas, enfim. É uma pena. O jogo tá simplesmente abandonado. Então, galera. Hoje vai ser isso aqui. Eu vou postar o vídeo pra vocês. Provavelmente amanhã, no domingo, né? Que eu sempre não posto vídeo. Mas, amanhã vai ter vídeo, tá, galera? Como é o início do servidor novo. Então, eu vou postar pra vocês vídeo todo dia, tá? Até no domingo agora eu vou postar também, tá? Amanhã eu vou postar vídeo, então, pra vocês. Provavelmente de algum raid já, né, galera? Um raid de alguma base grande. Enfim. Raidando algum clã. Porque esse servidor aqui tá muito insano, galera. Esse servidor aqui. O Alpha não dormiu ainda. Ficou três dias sem dormir direito, galera. Porque a gente não pode dormir, né? Porque se você dormiu, se você só alguém vinha e raidava o Alpha, né, velho? Tem vários clãs, galera. Tá muito insano esse servidor. Tá muito bom de jogar. Tem bastante gente. Enfim, esse servidor tá muito próprio, galera. Tá muito legal. Vou botar aqui pra mim, ó. Tô falando, atravessou a parede, ó. Não gostou nada. O Alpha não vai usar o Fit Mac. Ô, meu Deus do Alpha. Mata o Alpha. Mata o Alpha. Mete a tramontina nele, bem. Tem um cartão verde aqui também, viu, galera? Eu não sabe que tem um cartão verde também lá atrás, mas eu não vou nem fazer. Porque eu acho que não compensa, não. Aqui tem uns três cartões, tá, galera? Pra quem iniciou no jogo, não sabe ainda. Aqui sempre tem uns três cartões, tá? Aqui também, ó. Vou pelo lado mais difícil. Demora um pouquinho mais. Mas, de todo jeito, aqui o tempo que eu vou demorar, galera, se eu fosse pelo lado mais fácil, lá eu ia demorar mais fácil não, né? Vai difícil. Ia demorar a mesma quantidade que eu tenho, porque eu demoro demais pra subir lá, galera. Ficou bugando lá, enfim, acaba passando raiva do jogo, fecha, acaba a resistência e eu não consigo subir lá. Então, eu prefiro vir por aqui, que é o lugar mais demorado, mas eu consigo chegar. Vamos ver se tem um cartão roxo. Ó, a arminha pra quem vem aqui lá do Jatama. Boa, o rastrador do Jatama que eu tava procurando muito. Então é isso, galera. Como o vídeo vai continuar aqui, tá? Amanhã provavelmente vai ter vídeo de Raita Jatama. Então, pra quem ainda é novo no canal, não se esqueça, se inscreve bem, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, tamo junto, nóis. O cartão roxo fica aqui, viu? Então é isso, bem. Tamo junto, nóis. Valeu, tchau, obrigado. Fui. Tchau, tchau.